Oi gente, tudo bem? Tudo! Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia para mais uma receita daquelas deliciosas. Hoje nós vamos fazer uma rosca recheada com Nutella. Que delícia! Vamos aos nossos ingredientes, hein? Vamos! Aqui nós temos dois ovos, temos 220 gramas de Nutella, meio copo de amêndoa picada. Aqui nós temos também 10 gramas de fermento seco, duas colheres de açúcar e 150 ml de manteiga derretida. E 200 ml de água. E farinha? Meio quilo de farinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os ovos, o açúcar, o fermento. Ah, e vamos colocar também uma colherzinha de chá de sal, tá? Eu não coloquei, mas vou pegar agora porque eu lembrei agora. Uma colherzinha de chá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a água. A metade da água. E vou bater tudo no liquidificador. E daqui a pouco eu volto para nós darmos continuidade à nossa receita, tá bom? Tá bom. Até, gente? Até. Agora que a nossa mistura já está toda batida, nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar a farinha. Vou colocar a minha amêndoa, mais três colheres de açúcar. misturamos tudo. Bem misturadinho. Já começou a ficar perfumada. Vamos pegar também, sabe o que? Fala. A colherzinha de chá de essência. Aqui nós vamos colocar uma colher, meia colher de chá de essência de avelã. Nossa! Vai ficar bem gostosa essa massa. Pronto. Colocamos aqui. Colocamos aqui a nossa mistura. Muito cheiroso, gente. Meia colher de chá. Não. Meia colher de chá. Uma colher de chá, né? Meia de chá. Pronto. Agora vamos misturar. Vamos misturar. Amém. Amassamos. Aqui na massa você pode colocar amêndoa, pode colocar nozes, pode colocar avelã também molhida, viu? Nossa, com avelã vai ficar super bom. Hã? Com avelã deve ficar super bom. Não é? O que você tiver é a mão. Você viu, olha, que é uma massa que você começa a fazer e ela não gruda nas mãos, olha. É. Né? Ela fica macia e não gruda. Só vamos ela rasgando. Pronto. A nossa massa já está pronta. Olha. Maravilha. Tá vendo? Maravilha. Agora eu vou colocar ela aqui. Esse é bom pra descansar. Vou esperar ela dobrar de volume. Depois nós voltamos pra modelar e rechear. Tá bom? Tá certo. Tá bom. Gente, nossa massa já cresceu. Olha que maravilha. bem fofa. Olha, amor. Nossa, olha só. Olha que maravilha. Caramba. Ótima de abrir, olha. Você não precisa nem usar rolo. Com as próprias mãos você vai abrindo. Super fofinha. Não é? Olha, tá vendo? Muito fácil de você trabalhar. E cheirinho tá bom. Delícia. Mãe? Esse aqui. Olha que rosca maravilhosa. Uau. Não vai sair. Vai sair pra sua casa. Esse espinho. É. Não é? Panetone, rosca. Olha que beleza. Agora nós fazemos assim. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos rechear, né? Vamos espalhar. É chocolate, mamãe. É chocolate. É Nutella. É Nutella. Não é, mamãe? Nada pode ficar para trás. É, nenhuma Nutella deixada para trás. É, quase que não sai. Hoje nós estamos verdadeiras autelinas tapalutas. Tô apalutas. É. Pode espalhar. Tô trocando tudo. Passas. Mãe, eu passo. Passas. Eu não estou trabalhando com passas hoje. É passas. É passas. Mas se alguém quiser colocar passas nessa receita também pode colocar. Né, mamãe? Sim. Fica boa. Nossa. Gente, a massa está tão fofa. É uma beleza. Isso vai ficar um espetáculo. Vai ficar? Vai. Maravilhoso. Sim. Tudo de bom, né? Tudo. E é mais uma opção de rosca de Natal para a sua mesa natalina. Não é? Sim. Ou então para o seu café da manhã, no dia de Natal. Olha que maravilha. Lanchinho da tarde, café da manhã. Qualquer hora. Olha, vamos enrolando. Vai ficar tipo um rocambole? Bem apertadinho, tá? Tá? Certinho. Gente, essa massa é uma delícia de se trabalhar, viu? Você viu que ela não gruda nas mãos. É uma massa bem amanteigada. É uma massa bem úmida. Agora o que é que eu vou fazer? Deixa eu trazer ela aqui para o centro. Vou precisar de uma faca, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos cortar ela assim. Tchau. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau, amor. Tchau. Tchau, amor. Tchau, mamãe. Eu busquei você. Eu busquei você. Caso aqui tem criança assim mesmo, né, Imônia? Ah, é? Vira para mim. Vira para mim e começa a trançar. Uma parte para cá. Olha, que perigo. Uma parte para cá, assim. Essa outra parte para cá, assim. Passa um polvo. Não parece. Passa essa parte para cá. Assim. Passa essa outra parte para cá. Para cá. Ai, quem não sabe fazer trança, está na hora de praticar, não é? É. Vamos fazer trança, gente. Para cá. Passa a mulher para cá. Esta para cá. Esta para cá. Esta para cá. E esta para cá. Está ficando pequena, então ela vai esticando. Mas eu vou ajeitando. Aí, viemos para cá. Porque a pessoa já não trança um cabelo tem muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo que ele faz trança em sua cabeça. Pronto. Agora, o que nós fazemos? Vamos enrolando, assim. Enrolando. 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 E enrolamos. Olha que beleza. Agora, eu pego. Pagando assim. Pega essa minha tábua aqui por baixo, assim. E venho. Com ela. Levantando direitinho. Né? É. E colocamos aqui. Pronto. Pronto. Deixamos crescer novamente. Depois. Pincelamos um pouquinho de ovo. E botamos para assar. Tá bom? Tá ótimo. Ela vai crescer pela segunda vez. Tá certo. Gente, está super cheiroso. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Gente. Olha que beleza. A nossa massa já cresceu. Agora, nós vamos passar um pouquinho de gema, assim, em cima. Só para dar aquele toque, né? Douradinho. Gente, essa rosquinha é tudo. Essa rosquinha é com café, né, amor? Delícia. Pronto. Lindo. Agora, nós colocamos ela para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Na hora que ela estiver toda douradinha, lindona, eu trago para os meus meninos e as minhas meninas virem. Até já. Até daqui a pouco. Gente, chegou a hora mais esperada. A nossa rosca já ficou pronta. Olha que maravilha. Assadinha. Um perfume delicioso, né, mãe? Nossa, que cheirinho bom. Muito bom. Olha, super macia. Papa baby. Você pode fazer para presentear. Pode fazer para vender. Ótima sugestão para vender. E também para a sua senha de Natal. Eu vou cortar. Ela está super macia. Eu vou cortar para ver como ela ficou por dentro. Essa não é para ver, não. Essa é para comer. Essa não é para ver, não, né, mãe? Não. Olha, gente. Ai, vamos ver como ficou por dentro. Vamos. Cadê? Mostra para a gente. Olha. Ai, que maravilha. Olha. Nossa. Está vendo? Uhum. Estou. Chega. Ah, a família está quente. Nutella. Cadê? Vira para cá. Hã? Vira para cá. Vira para aí? Assim? Invezinha? Ah, não. A cortezinha ali, ó. A cortezinha? Ah, é aqui que eu cortei? É. Olha que maravilha. Olha que lindo. Você está vendo? Yami, yami, yami. Nossa, ela ficou muito bonita. Mesclada, assim. Não, e duas coisas, né? E perfume. Olha, gente. Quando você deixa esfriar pela manhã, né? Porque agora eu estou comendo quente. Hum. Delícia. É mais quentinho que é bom. A maçã esfriando. Olha. Muito boa. Delícia. Muito bom. Gente. Uma perdição. Avelã com chocolate é tudo, né? Não sei quem foi que pensou nessa mistura, não, mas... Muito bom. Eu sou esperta. Gente. A criançada vai adorar. Não fica aquela coisa... Ele ficou assim enjoado, né? Sim. Fica suave. Muito, muito, muito bom mesmo. A minha receita. Mais uma sugestão. De rosca para o Natal. Para você faturar. Presentear esta. Se você gostou, deixa o seu like. Faça o seu comentário. Vem aqui e comenta o que você achou. Vai dividindo aí com seus amigos, né, irmã? Com seus parentes. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação. Deixe o seu joinha. E assim nós vamos crescendo, né? A cada dia. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho. Muito obrigada por permitir que a família, a criar no dia a dia, venha adentrar a sua casa. Nós te agradecemos imensamente. Que o Senhor Jesus abençoa o seu dia, a sua noite, o seu trabalho. Abençoe os seus projetos. Rica e abundantemente. Bye. Tchau. Beijinho no seu coração. Tchau. Agora eu quero umas rosquinhas. Agora aproveita, né? Tchau.